Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de Brasília, entrevista coletiva sobre a revisão nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD 2013. A pesquisa foi publicada na quinta-feira pelo IBGE. Vamos acompanhar a entrevista com a participação de ministros. O ministro Henrique Paim, do Ministério da Educação, e o ministro Marcelo Nero da SAI vão comentar os números retificados. Então, com a palavra, ministra. Bom dia a todos e todas. Bom sábado para todo mundo. Como ontem eu fiz uma coletiva sete meia e que nem todos os órgãos puderam estar nesse horário, nós vamos repetir um pouco o que foi feito ontem, que é qual é o posicionamento do governo a respeito do erro que foi cometido pelo IBGE no processamento da PNAD 2013. Então, como eu já disse ontem, o governo ficou chocado com esse erro. Como a própria presidente do IBGE manifestou ontem na coletiva feita lá no Rio, é um erro gravíssimo que foi cometido. Em função disso, o governo tomou duas decisões. Em primeiro lugar, criar uma comissão de especialistas independentes para avaliar a consistência da PNAD 2013. Avaliar se, por acaso, há algum outro problema na PNAD 2013. Nós já temos uma lista de nomes para participar dessa comissão, mas, como eles ainda não foram todos consultados, nós esperamos ter feito todas essas consultas até segunda-feira de tarde, de tal forma que, na terça-feira, possa ser publicada a portaria de nomeação dessa comissão. Ao mesmo tempo, vamos criar uma comissão de sindicância interna para apurar as razões desse erro e as eventuais responsabilidades funcionais. Essa comissão será formada pelo Ministério do Planejamento, da Casa Civil, do Ministério da Justiça e da CGU. Essas comissões terão, como é de praxe, um prazo inicial de 30 dias e, por solicitação dos componentes da comissão, esse prazo pode ser eventualmente prorrogado por mais 30 dias. Mas, em princípio, essas comissões terão um prazo de 30 dias, para fazer o seu trabalho. Era basicamente isso que eu queria falar. Se houver alguma pergunta... A coletiva está sendo transmitida ao vivo pela NBR. Eu peço que quem for fazer perguntas, já tenha aqui inscrições comigo do João Vilaverde, do Estado, que venha fazer do púlpito para colaborar com a gravação, com a transmissão. João, Tânia, Tânia Monteiro. Tânia Monteiro, do Estado de São Paulo. Em seguida, Murilo Camaroto, do Valora, que eu peço que se aproxime, por favor. Bom dia, ministro. Tânia Monteiro, do Jornal Estado de São Paulo. Eu gostaria de saber se o governo já tomou alguma... já conversou com a presidente do IBGE, se há intenção do governo de afastá-la em função desse problema e quais os prejuízos que esse tipo de pesquisa podem trazer para o país. Mas, principalmente, essa questão da saída da presidente. Olha, como ontem, evidentemente, falamos o tempo inteiro com a presidente do IBGE, em função da análise que eles fizeram da identificação do erro e de todo o processamento, durante o dia, evidentemente, conversamos o tempo inteiro. Como eu já disse ontem, nós criamos uma comissão de sindicância, ela tem um prazo para analisar as razões e estabelecerá recomendações ao governo. É só depois disso que o governo tomará qualquer providência. Ela não perdeu condições políticas? Olha, nós... eu gostaria de não fazer juízos antecipadamente. Eu preferia que a comissão de sindicância, que é composta pelos quatro ministérios, desse o seu posicionamento para que a gente possa tomar as medidas. Murilo Cabaroto, do Valor Econômico. Bom dia, ministra. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, por favor, ministra, como é que a presidenta Dilma foi informada desse erro e o que ela propôs aí para que fosse feito? A presidenta Dilma foi informada desse erro assim que o IBGE nos comunicou. Eu fui informada de manhã da eventualidade de um erro, que estava ainda sendo apurado, na manhã de ontem. Ao final da manhã, o IBGE confirmou que havia o erro e que já tinha iniciado o reprocessamento de toda a pesquisa, para poder divulgá-la o mais rapidamente possível, e assim o fez no final do dia. Eu imediatamente pedi uma audiência com a presidenta e, antes dela viajar para o Rio de Janeiro, eu me reuni junto com outros ministros, com ela, para explicar o que aconteceu e apresentar para ela uma proposta, que foi essa proposta das duas comissões que ela aprovou. Reagiu, como a gente disse aqui, eu tenho disso, absolutamente perplexo que o IBGE possa ter cometido um erro tão básico que é não ter feito de forma completa o processo de checagem e rechecagem. Perplexidade. Valho da Globo News. Ministra, o impacto político desse erro já aconteceu. Essa correção, essa errata, os senhores acreditam, as senhoras acreditam que vai ter, vai conseguir resolver, vai conseguir minimizar o impacto das grandes manchetes de desigualdade que teria aumentado em vez de diminuir? A desigualdade social. Assim, em relação aos resultados, os meus companheiros aqui de governo, ministra Tereza, ministro Paim, ministro Marcelo Neri, vão fazer os comentários sobre os resultados. Então, eu preferia deixar para a segunda parte. De qualquer maneira, eu acho que sempre o período eleitoral aumenta a amplitude de todas as coisas. E aqui também acontece a mesma coisa. Eu acho que o que foi importante foi saudado por vários articulistas, ex-presidentes do IBGE, enfim, pela comunidade estatística em geral, foi a rapidez com que o IBGE, alertado do problema, corrigiu a informação. Não apaga o erro, que, de fato, é gravíssimo, mas colocou à disposição da sociedade, de maneira transparente, o mais rapidamente possível, as informações corrigidas. Próxima pergunta, Cátia Brigolini, da Rádio Jovem Pan. Bom dia, ministra. Eu gostaria que a senhora esclarecesse o seguinte, a senhora foi avisada cedo do erro? Por que o IBGE levou adiante a entrevista em que expôs o erro, depois admite o erro e faz isso, essa situação agora? Quer dizer, acreditar em quem nessa hora? Eu não entendi, desculpe, eu não entendi a cronologia que se apresentou. A primeira hora que a senhora citou, a que hora a senhora foi informada? A senhora disse, ontem, logo cedo, eu fui informada. A entrevista do IBGE foi por volta de 10 horas, não é tão cedo assim. Foi 18 horas a entrevista do IBGE. Ah, não, isso foi na sexta de manhã, gente. A coletiva original do IBGE foi na quinta de manhã. Eu fui comunicada na sexta de manhã. Ontem, a sexta de manhã, que houve o erro, porque o IBGE recebeu uma série de alertas... Depois. ...durante a tarde de quinta-feira. Então, vamos lá. Quando os dados foram anunciados, o IBGE não sabia. O IBGE só soube depois de avisado. Exatamente. E como esse gap entre o IBGE divulgar e depois ser descoberto o erro, como é que a senhora tem informação sobre isso? Então, vamos lá. O IBGE, fazer a cronologia que eu acho que deixa claro para todo mundo. O IBGE divulgou os dados na quinta-feira, 10 da manhã, é isso? Às 10 da manhã. Durante a tarde de quinta-feira, e divulgou os microdados, o plano tabular, enfim, todas as informações da pesquisa. Durante a tarde, do meio para o fim da tarde, o IBGE foi recebendo pedidos de esclarecimento de uma série de órgãos, de dentro e de fora do governo, sobre alguns dados que pareciam inconsistentes. Eles trabalharam na sexta de manhã. Eu fui avisada de que eles tinham tido essas... tinham sido procurados para esclarecer esses dados, que eles estavam investigando para saber se tinha tido, se procediam as preocupações ou não. Ao final da manhã, o IBGE me informou que, de fato, tinha problema, aquele que foi explicado na coletiva do IBGE, considerar regiões metropolitanas além da região metropolitana da capital, e que eles reprocessariam, refariam os pesos que eles usam para expandir os resultados da amostra, e reprocessariam toda a pesquisa para divulgar o mais rapidamente possível. Então, o IBGE, quando divulgou na quinta-feira, não sabia do erro, foi confirmar o erro ontem de manhã. Essa questão é... pode se chamar de sabotagem? Eu acho que nós criamos uma comissão para investigar por que ocorreu esse erro. Eu prefiro não fazer nenhum juízo antecipado. Próxima pergunta, Tiago, do SBT. Ministra, primeiro houve o erro do IPEA, aquele erro grave, agora o erro do IBGE. Tem faltado algum tipo de investimento nos institutos de pesquisa? Olha, o IBGE teve um aumento de quadro de servidores de 6%. Além disso, nós liberamos mais 660 servidores para o IBGE, especialmente de nível superior, que são os organizadores, de nível superior, de nível médio, que são os grandes organizadores da pesquisa, da parte de inteligência das pesquisas. Nesses últimos anos dos nossos governos, o orçamento do IBGE cresceu, em termos reais, 61%. Então, não há problemas, não acredito que haja problemas disso. O que eu acho que foi reconhecido pela equipe do IBGE é que teve um erro técnico, básico, de não ter feito um processo de checagem completo na pesquisa. Não há mais inscritos. Vamos passar para o segundo momento da coletiva. A ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, vai fazer uma exposição. Marcelo, primeiro. Ah, desculpe. Primeiramente, o ministro Marcelo Nery, da SAI. Tchau, meninos. Obrigada. E eu vou sair aqui da frente. Bom dia a todos. Quero, primeiramente, expressar um pouco a minha surpresa. Eu sou um usuário assíduo desses dados do IBGE. Então, dizer que para mim, particularmente, e para todos os usuários, sejam onde é que eles estejam, é uma grande surpresa. A gente fez uma coletiva aqui há dois dias atrás, na própria quinta-feira, onde apresentamos os primeiros resultados, refletindo as nossas reações iniciais aos resultados apresentados. Então, achamos que, por bem, deveríamos vir novamente aqui os três para ver o que mudou, enfim, ter esse cuidado com vocês que tiveram aqui na quinta-feira, os que não tiveram. Então, eu vou apresentar... A gente tem uma certa divisão de trabalho entre nós três. Ministra Tereza cuida da área social, da base da distribuição. Ministro Paim, área de educação. E eu vou fazer uma exposição sobre renda e trabalho. E o que eu sinto muitas vezes, eu particularmente, e percebo que isso é um problema de todos, mas, obrigado, a PNAD, ela apresenta um conjunto bastante grande de informações. Então, você tem informações de trabalho, até de nupcialidade, de educação, de fertilidade, etc. E eu acho que muitas vezes a gente... E eu senti isso na repercussão da PNAD, uma certa falta de uma visão geral, que é compreensível dada a quantidade de informações. Então, isso vem um pouco o título da apresentação, o bem-estar dos brasileiros na nova década, à luz da PNAD corrigida. Então, primeiro, os temas que eu vou falar são esses, trabalho, bem-estar no sentido do crescimento e desigualdade. Vou olhar para esses dois aspectos, foi um aspecto bastante frisado, principalmente a desigualdade. Então, isso aqui já é com o processamento dos microdados, divulgados ontem. Esse aqui é a distribuição de renda brasileira, a evolução da renda real per capita, ou seja, descontando a inflação e o crescimento populacional, seria o equivalente do PIB per capita, da última PNAD, entre 2012 e 2013. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, o crescimento total de 3,48. E, na verdade, esse mesmo cálculo feito com os microdados anteriores, apontava 5,23. Ou seja, perdeu quase dois pontos de crescimento nessa mudança de dados. Era 5,23, passou a 3,48, 1,8, pontos mais baixos. Então, vamos dizer, eu tinha destacado aqui que eu acho que a grande notícia da PNAD, do meu ponto de vista, era o crescimento. Eu acho que as pessoas ficaram, não, a desigualdade caiu, aumentou, caiu, ficou estável, etc. Tudo, 5% é um número grande, que é real per capita. Então, esse aqui, os 20% mais pobres tiveram um crescimento de 1,37. E o meio da distribuição teve um crescimento todo acima de 3,9, 4,144, os 20% mais ricos não tiveram os maiores ganhos. E a média teve um aumento de 3,48. Então, real per capita, o equivalente ao PIB per capita, não PIB total. Ano passado, o PIB total cresceu 2,3. Como a população cresceu 0,9%, então, o PIB per capita cresceu 1,4. Então, eu quero chamar a atenção que isso já vem acontecendo desde 2003, desde o fim da recessão de 2003, que existe um descompasso bastante forte entre o crescimento da renda dos brasileiros nas suas casas, tal como entrevistado pela PNAD, e o PIB em 1,4%. Então, esse é o ponto. E isso não é que aconteceu esse ano. Um ponto que eu quero fazer, até estava conversando ontem com o Francisco Soares, que ele é presidente do INEP, mas, antes de tudo, assim como eu, somos pesquisadores, estamos conversando um pouco, que muitas vezes a gente fica preso a um ano. Acho que a gente fica preso a detalhes, muitas vezes, ah, é o analfabetismo, é o trabalho infantil, que são pontos importantes que a PNAD permite olhar. Mas, às vezes, a gente perde a visão do todo. E, às vezes, a gente perde a visão do longo prazo, porque a gente olha um ano específico. Então, o objetivo aqui é a gente, pelo menos, alongar isso um pouco, o escopo e o tempo. Desculpa essa longa preleção, mas eu acho que é importante. Então, houve um crescimento, não de 5,23, mas de 3,48, que é dois pontos de porcentagem acima do crescimento do PIB. Eu acho, eu quero manifestar a minha visão, alguns analistas disseram, não, já tem sinal de, o desaquecimento da economia já está presente na PNAD de 2013. Eu acho que isso, à luz dos dados, é completamente, cresceu 3,5 real per capita. O brasileiro na sua casa. As contas nacionais, se 1,4 é bom ou não é, aí é, agora, 3,48, 3,5, é um crescimento bastante expressivo e, para todos os brasileiros, é verdade que o crescimento é menor na base. Só para deixar bem claro. Segundo slide, a primeira linha é a mesma, eu apresento os dados de 2011 e 2012, que dá um pouco o título da apresentação, a nova década, então vamos olhar para dois anos. E aqui, o crescimento de 2011 a 2013. Então, a mesma métrica, é anualizado, não é acumulado, é anualizado. Então, a gente vê que, de fato, os mais pobres tiveram menor crescimento em 2012 para 2013, mas no ano anterior, eles tiveram um crescimento de 11,6. Eles tiveram um crescimento chinês dos bons tempos da China, não atual. A China hoje cresce 7, mas a China crescia dois dígitos. Então, quando você computa os dois, eles cresceram 6,4 real per capita ao ano. Isso é China hoje. Pode parecer exagerado, etc., mas é só abrir. Então, os brasileiros, na nova década, nesse triênio, ou nas duas últimas variações, tiveram um crescimento de 6,4. Os brasileiros mais pobres, todos eles tiveram um crescimento acima de 5. Os, vamos dizer, os 60% mais baixos, todos acima de 6,3. E os 40% acima, acima de 5 real per capita. Então, esse é um pouco, eu acho, eu já achava, antes da correção, é verdade que piorou o crescimento, mas se eu fosse escolher duas PNADs nos últimos 20 anos, eu escolheria essa e a do ano anterior. E mais outra. Mas, eu acho que... Por quê? Porque a primeira coisa que você olha, quando você olha para uma sociedade, não precisa ser nem analista social, ou macroeconomistas concordariam, é quanto você está crescendo. E o crescimento dos dois últimos anos foi para todos os grupos da população, não para um ou para outro. Então, eu acho que é mais, se fosse um gráfico, é um gráfico mais de uma cerca. Que o Krugman falava, o picket fence, é uma cerca. É assim, todos crescendo, é verdade, um pouco mais para o mais pobre, não para os mais pobres dos pobres, mas os 20% seguintes. Então, se a gente olha para o crescimento de renda, por que é interessante olhar para o crescimento de renda? A gente vai fazer a discussão trabalhista, tem a discussão de aposentadoria, tem a discussão de ocupação, tem a discussão de informalidade, são várias discussões que impactam na renda. Tem a discussão da desigualdade, tem a discussão do crescimento, em geral, como aqui. Mas, a discussão do crescimento, principalmente aberto, ela incorpora todos os fatores que influenciam a renda, do mercado de trabalho, aos programas sociais, a renda privada das pessoas. Então, é um pouco um resumo da mudança dos brasileiros nesse período. Então, o que eu quero chamar a atenção, se a gente olha para um ano, repito, 2012, 2013, foi um ano bom, em termos de crescimento da renda. Agora, 2011 para 2012, 2012 foi muito melhor. E foi o chamado ano do PIBinho. O PIB cresceu 1, e na PNAD cresceu total 9. Então, existe uma dissonância. Agora, falar que a nova PNAD mostra, incorpora, os sinais de desaceleração, desacelerou. tudo bem, mas estamos crescendo 3,5% real per capita. Então, acho que só para expressar com muita clareza a minha visão. Então, é crescimento para todos os brasileiros, mais para a base, para os 40%, tem um conceito do Banco Mundial, que vai ser incorporado nas metas de desenvolvimento social, que é crescimento partilhado, que é olhar para os 40% da base, é uma nova, vai ser a nova, acho que vai, é a nova meta, meta 10, que eu acho que vai ser muito importante, e o crescimento partilhado dos brasileiros é 6,5. Se você for comparar internacionalmente, não é, eu tive há duas semanas atrás, numa, um congresso da ONU sobre desigualdade, deram todo destaque ao Brasil, continua atual, esse dado é um dado muito bom, mas, eu vou chamar a atenção, que é olhar um ano, olhar dois anos, mas eu acho que a gente deve olhar mais anos, a gente não vai, a gente tem os cuidados. Então, aqui eu faço a mesma coisa, olhando para o período, o período da grande redução da desigualdade, como vários já chamaram, que é, pega a década passada, começa em 2001, a redução da desigualdade, e até 2013, obviamente vocês podem argumentar, será que continua, não continua, eu vou endereçar isso daqui a pouco. Então, esse aqui, é o crescimento, na nova década, de 5,5, que eu havia mostrado, a média, para todos, de 2001 até 2013, desde a virada do milênio, é 3,3, o começo dessa década, ela é melhor, em termos de crescimento, do que, todo, toda, desde a virada do milênio, assim, dois pontos, porcentagem assim. E de 93 a 2013, pegando 20 anos, vamos olhar, vamos ampliar, ele é, 2,5, melhor, que era 2,98. Então, uma conta que eu acho interessante, quantos anos demoraria, o crescimento, dos dois últimos anos, para você dobrar, a renda do brasileiro? 12,8 anos. 12,8, você dobra, a renda per capita, por brasileiro, tá? Ao ritmo, dos últimos 20 anos, demora quase o dobro do tempo. Vou deixar aqui, muito claro, estou aqui aberto, para conversar, por quê, etc, esse é o próximo passo, mas, a PNAD, é verdade, que após a correção, dois pontos de porcentagem, foram diminuídos, da mesma estatística, mas, fazendo o conjunto, da década, da nova década, e comparando com as duas últimas, inclusive, se a gente comparar, trecho por trecho, da distribuição, você pode falar, não, foi melhor para os mais pobres, foi melhor para a classe média, não, foi melhor para todas as faixas, da população, inclusive, os mais pobres, estão olhando, terceira e a quinta, os mais pobres, cresceram mais, o pouco menos pobres, cresceram mais, o meio da distribuição, cresceu mais, com uma diferença razoável, lá em cima, a diferença, não é, é também, todos eles, e até, a última década, a nova década, ela é especialmente boa, com os 20% mais ricos, em relação, às duas décadas anteriores, e isso, eu insisto, é um resumo, da renda, tem uma, toda uma literatura de bem-estar, que procura, responder a pergunta, como é que, está evoluindo, o bem-estar, geral da nação, e o que essa literatura fala, vamos olhar para o crescimento, mas vamos olhar para a desigualdade, então vamos olhar, quem cresce, um país como o Brasil, com o nosso nível de desigualdade, a média, esconde tanto, quanto revela, e, e quando a desigualdade, está mudando, mais ainda, porque as velocidades, são diferentes, agora, a surpresa, num certo sentido, é que, na nova década, todos estão crescendo, mais ou menos, a mesma taxa, um pouco melhor, nos 40%, mais baixos, mais, é, é uma diferença pequena, assim, um ponto, de porcentagem, é, então, é, olhando para a desigualdade, especificamente, olhando os três anos, esses três primeiros, é, esses dois dados, foram, os que saíram, na, na PNAD, na publicação, e esse aqui, já é gerado, a partir do microdado, tá, é, então, o que os dados, mostram, é que, tem uma redução, de desigualdade, aí, obviamente, você pode discutir, se é estatisticamente, significativa, ou não, acho que é importante, dizer isso, que não é, muito expressiva, na renda do trabalho, na renda domiciliar, é, ela é, acontece, e, renda domiciliar, per capita, que eu acho, que é o conceito, que pauta a literatura, de bem-estar, se você quer discutir, você, soma a renda, de todo mundo, no domicílio, todas as rendas, divide pelo número, de membros, é assim, que a literatura, resume, com mais frequência, não que outros conceitos, não sejam relevantes, então, tem uma, uma queda da desigualdade, não é uma queda espetacular, não chamaria de espetacular, mas, e até foi questionado, teve algumas pessoas, porque, eu usei aqui, na minha apresentação, de quinta-feira, os dados da PME, e aí, o que eu, argumentei aqui, é o seguinte, a PME, é um excelente, preditor, da PNAD, e por que, que ele é um bom, preditor? Primeiro, porque ele está, hoje, ela está nove meses, na frente, anteontem, ela estava, um ano e nove meses, na frente, como desigualdade, é uma coisa muito importante, você tem que estar, acompanhando, monitorando, etc. A PNAD, a PME, eu queria endereçar isso, porque é alguma coisa, é só para deixar claro, a PME de 2013, primeiro, a PME, posso até, eventualmente, mostrar o gráfico, não está aí, ela, ela, ela é totalmente consistente, com a PNAD, ela mostra, uma estabilidade, ou uma pequena mudança, da desigualdade, de 2011, para 2012, eu prefiro chamar, até de estabilidade, estatística, tá, mas, certamente, se é uma estabilidade, estatística, quando cai, é uma estabilidade, estatística, quando sobe um ponto, ela cai um ponto, cai dois pontos, essa é a estabilidade, estatística, para cima ou para baixo, simétrico, e o, então, basicamente, a PME, o que ela fala? Ela é totalmente, consistente, com esses movimentos, a desigualdade, o Gini começou a cair mesmo, ele começou a cair, o Gini, ele, sobe, entre 2011 e 2012, até dezembro, de 2011, depois, dezembro de 2011, desculpa, dezembro de 2012, depois ele começa a cair, em julho de 2013, ele está empatado, com o que era setembro de 2012, teve três meses, teve três meses, de queda, abaixo, e é mais ou menos, consistente com esse nível, em 2014, ela está caindo, 0,1 pontos, por mês, ao mês, como um relógio, então, o que eu falei, a desigualdade brasileira, em 2014, ela está caindo, essa, estabilidade da desigualdade, ela não veio, para ficar, eu repito, o que eu falei, pela PME, quer dizer, se 2011, se 2012, 2013, a desigualdade apresentou, uma ligeira queda, em 2014, será, uma queda, tão forte, pelos dados da PME, e argumento aqui, se vocês quiserem voltar, à série histórica, desde o plano cruzado, passando pelas crises externas, passando pelo plano real, eu vou mostrar, para vocês, que a desigualdade, a PME, funciona como relógio, foi ali, que se pegou, os primeiros efeitos, do plano real, sobre distribuição de renda, é assim que, então, ela funciona, e eu acho que, a gente fica um ano defasado, a PNAD, obviamente, é a grande base de dados, aguardamos todos, mas, nesse interim, a gente, tem que, buscar, subsídios, para saber, o que está acontecendo, hoje. a desigualdade, ela está, ela tem uma queda menor, do que vinha observado, tem a discussão, se é estaticamente significativa, ou não, eu acho que é uma discussão importante, agora, em 2014, é a maior queda, dos últimos 10 anos, até agora, tá, e aí, me coloca à disposição, consigo até mostrar o gráfico aqui. Então, finalmente, eu sei que estou me alongando, aqui, um pouco demais, falar um pouco de trabalho, qual é uma maneira geral, de se falar, sobre, mercado de trabalho, vamos olhar para a massa, de salário, é uma maneira intuitiva, então, entre, 2012, 2013, a taxa de, a, o nível de ocupação, subiu 0,62, é um crescimento pequeno, o salário subiu 3,84, esse nível aqui, era 5,17, na, 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 na PNAD antiga, quer dizer, que é o de 5,17, para 3,84, teve um impacto gigantesco, mas, 3,84, é o crescimento real de salário, as pessoas falam, não, mas é a inflação, isso é, acima da inflação. Então, em 2012, para 2013, a massa de renda, no Brasil, cresceu 4,48, renda do trabalho, isso é importante, a gente está caminhando em direção à educação, porque é a parte mais sustentável, a gente não pode reduzir a pobreza e a desigualdade indefinidamente, através de transferências de renda, tem um limite, nesse processo, agora, trabalho, é a fonte ilimitada, dependendo do aumento de produtividade, acho que a questão da produtividade é absolutamente importante, falei aqui também, para quem quiser, tenho dados aqui, eu acho que as pessoas têm falado, os salários no Brasil estão crescendo acima da produtividade, produtividade não é sustentável, se você botar as séries nominais, elas estão coladas, elas estão juntas, então, quem quiser, nas perguntas, falar, ah, mas será que é sustentável? Quer dizer, obviamente, trabalho é mais sustentável do que transferências, mas mesmo a sustentabilidade do crescimento da renda do trabalho, tem que ser questionada, deve ser questionada, agora, a resposta é, produtividade e salário, em termos nominais, que é o que importa, você vê descolamento, porque as séries reais são influenciadas, pelo fato que o deflator implícito está acelerando mais, do que está mais alto a inflação, do que pelo INPC, só que isso é uma construção estatística, para olhar descolamento, eu devo olhar para as séries nominais, eu sei que eu sou até uma exceção no debate, mas, eu queria colocar a minha posição, não há, o que acontece nos últimos anos, é, um aumento, de produtividade, e de salário, nominais, exatamente a mesma taxa, assim, imperceptível, numa tendência de prazo mais longo, então, no período 2012, 2013, no último PNAD, tem um aumento de massa de salário, de 4,5, 4,48, e no BN é um pouco melhor, porque no ano, no ano, anterior foi, é, foi um crescimento maior, foi 6%, então, é uma parte sustentável desse crescimento, que eu acho que é, que é interessante de, de se olhar, mas não é só, porque aqui, quer dizer, aqui só, desculpa, voltando, isso aqui é um pouco a quantidade, a quantidade está crescendo pouco, bem menos do que a, uma medida, a primeira medida de qualidade de emprego, é salário, acho que é a principal medida, acho que todos vocês vão concordar comigo, se precisar de um indicador da sua ocupação, é o salário, é o principal, acho que todos concordam com isso, e eu acho que a nova PNAD, e a nova década, é de qualidade, é toda discussão para frente, se a gente olhar o debate, há 10 anos atrás, quantos empregos vamos gerar, era esse o debate, 15 anos atrás, esse debate, não, a taxa de desemprego, como a PNAD mostra, ela até aumentou um pouquinho, mas ela já está no piso, ela não vai cair mais do que isso, a gente precisa ter uma agenda de quê? De produtividade, que é o quê? Uma agenda de educação, ensino técnico, inovação, etc., como tem sido feito, dentro das políticas implementadas. Então, agora, um outro aspecto qualitativo, já estou caminhando para o final, um outro aspecto qualitativo, é a qualidade do emprego, em 2013, se gerou 925 mil empregos com carteira, e se gerou mais, que é uma coisa que outras bases não permitem olhar, 286 mil postos de trabalho de microempreendedores, aí eu incluo, tanto conta própria como empregadores, porque a PNAD teve uma excelente inovação que foi colocar se o conta própria, o empregador, tem CNPJ. Então, foi 1 milhão e 200 mil postos de trabalho em 2013, e aqui a soma dos dois anos, foram 2,9 milhões de postos de trabalho formais, ou seja, de melhor qualidade, desculpe isso aqui, em 2012 e 2013, então, só para, são os, os dois anos. Um outro dado qualitativo, já caminhando em direção à fala do ministro Paim, é que a ocupação total cresceu, mas na população jovem e principalmente infantil, que é um ponto que a ministra Tereza apontou, ela cai e todas as idades acima da juventude, idades adultas, ela aumenta. Então, ou seja, não são chefes de família, não são as mães, os pais de família que estão ficando, são as pessoas que estão em idade de estudo. Todas as faixas etárias, até 29 anos, que é o limiar da juventude, pelas convenções, ela cai. Principalmente, a ministra Tereza mostrou aqui, na faixa de, acho que é 5 a 9 anos, não é isso? que caiu 29% o trabalho. Então, é um outro dado qualitativo, quer dizer, a gente mostrou, é trabalho, está crescendo, agora, o que vai sustentar a produtividade, o mercado de trabalho, vai ser, principalmente, a educação. E aí, apresentar um dado que está além da PNAD, a nova PNAD, é 2014, vai incorporar um suplemento especial até interação com o Ministério de Desenvolvimento Social, sobre, que teve um suplemento especial sobre educação profissional em 2007, vai ter um novo agora na PNAD de 2014, mas ela ainda não chegou só daqui a um ano. Então, isso aqui é um dado da PME, Pesquisa Mensal do Emprego, sobre frequência de cursos técnicos, não é educação regular, na população de 15 a 19 anos, a gente vê uma tendência ascendente forte, acho que poucas pessoas têm falado sobre isso, e porque muitas vezes se fala do jovem, e se fala muito da figura do jovem nem-nem, que não estuda, não trabalha, mas eu acho que é importante saber se ele está fazendo um curso técnico. Eu acho que essa é uma possibilidade que você tem que enxergar, mas com isso eu passo a bola para o dono da bola da educação profissional e regular. Obrigado. Bom dia, eu queria dizer que os novos dados demonstram que nós mantivemos, uma trajetória de melhoria geral em todos os indicadores, o que demonstra que nós estamos avançando em termos de taxa de escolaridade, médias de estudo, a questão do analfabetismo, tudo isso nós estamos num crescendo de melhoria, o que representa para a área educacional, porque na área de educação o tempo ele é muito importante, porque nós sabemos que existe um aspecto geracional na educação e essas melhorias elas têm que ser sempre acompanhadas de uma análise histórica, a gente precisa verificar uma série para ter conclusões mais expressivas. E o que nós estamos vendo é que com esses novos dados nós estamos mantendo essa assertiva de que realmente nós temos um caminho de melhorias importantes na educação. E nós estamos vendo isso no aumento da escolaridade, estamos vendo isso na taxa de escolarização, o que representa na realidade no médio e longo prazo uma melhoria de renda e uma melhoria de qualidade de vida das pessoas ao longo desses anos. Como disse aqui o Marcelo Neri essa questão da educação profissional e das oportunidades todas que estão sendo geradas ao longo desses anos demonstram que as oportunidades elas são oportunidades que estão sendo geradas pelo governo a partir de políticas políticas que deram escala a esse conjunto de ações na educação superior na educação profissional e que refletem diretamente em números como por exemplo da PME que já indica o número de pessoas com cursos técnicos bastante significativo que estão cursando fazendo cursos técnicos. Da mesma forma também se nós formos olhar na faixa de 18 a 24 anos como já foi dito aqui a influência desses jovens que saem do mercado de trabalho e vão para estudar a partir de programas importantes do governo federal como já foi revelado por vários especialistas tratando de programas como Pronatec ProUni Fies expansão das universidades federais que tem uma influência direta sobre a questão da taxa de ocupação e também de emprego pode passar em relação a taxa de analfabetismo o que nós estamos vendo é aquela tendência de redução ou seja nós temos uma queda consistente do analfabetismo e nós não podemos aqui negar que nós estamos saindo de um patamar lá em 2001 de 12,4 tivemos uma queda bastante importante de 2009 para 2013 o que significa dizer que de fato nós estamos mandando essa trajetória de redução do analfabetismo e o mais importante se nós formos olhar pode passar em relação as faixas etárias nós estamos mantendo também uma redução em todas as faixas etárias e porque nós temos uma concentração muito grande de 60 anos ou mais mas mesmo 60 anos ou mais a gente tem também uma redução que vem ocorrendo e que tem que ser registrada mas desses números da faixa etária taxa de analfabetismo que é importante revelar é que se nós olharmos de 15 a 29 anos nós fechamos a torneira do analfabetismo ou seja nós não estamos produzindo novos analfabetos isso tem que ser destacado porque esse é um esforço que o país fez a partir de políticas importantes o governo federal apoiando os estados e municípios e nós conseguimos chegar a esse ponto o que demonstra a efetividade das ações todas que vão ser desenvolvidas de 30 a 39 também há uma redução importante o que representa na verdade aquilo que a gente sempre diz que nós não podemos negar a história do Brasil porque a concentração do analfabetismo está justamente naquelas faixas mais elevadas como nós estamos vendo aqui de 60 anos ou mais então nós mantivemos os números nesse sentido em relação a média de anos de estudo que é fundamental é importante e nós sabemos também que aqui se nós considerarmos por exemplo 1980 nós tínhamos 2,6 a média de estudos de 2,6 anos o Brasil tinha isso então quer dizer um número muito baixo o que representa que o país de fato tem uma desigualdade educacional muito elevada o que nós estamos vendo é uma evolução importante e nos últimos 3 anos o que se registra é uma ampliação acentuada do ritmo que se mantém mesmo com os novos dados indicando que nós estamos avançando mais também acelerando mais a questão da média dos anos de estudo consideramos especialmente os últimos 3 anos porque nós vimos uma sequência de acréscimo de um ano a cada década se mantido esse ritmo dos últimos 3 anos nós vamos conseguir avançar mais em relação a média de anos de estudo o que é muito importante para um país como o Brasil e vai fazer com que a gente tenha impacto direto na questão da redução da desigualdade educacional pode passar na taxa de escolarização nós tivemos aqui só comentando não teve alteração dos 6 a 14 anos que nós já destacamos aqui a importância da universalização dos 6 a 14 anos foi uma medida que foi tomada lá em 2006 onde nós ampliamos o ensino fundamental para 9 anos e essa ampliação resultou já numa melhoria em termos de universalização nos últimos anos então nós podemos dizer que nós estamos universalizados em relação a 6 a 14 anos em relação a 4 a 5 anos a revisão demonstra que nós melhoramos ainda mais nós fomos para 81,4 e se nós formos ver nos últimos 3 anos nós tivemos um crescimento muito significativo do atendimento de 4 a 5 anos e lembrando que nós temos uma meta a ser cumprida até 2016 que é exatamente universalizar essa faixa etária que é fundamental que é importantíssima para que a gente possa cumprir também um aspecto que é exatamente melhorar a qualidade da educação todos sabem que na medida que a gente amplia o atendimento de 4 a 5 anos a chance de sucesso educacional de quem vai para o ensino fundamental é muito maior então esse esse dado ele é muito importante ele tem que ser registrado como uma melhora significativa em termos de política educacional no país em relação a 1517 se manteve o número nós temos uma melhora também e pode passar eu queria destacar aqui um dado importante a partir dos micro dados que foi passado aqui pelo Marcelo Neri aqui é o atendimento a taxa de escolarização de 0 a 3 anos esse é um dado muito importante por quê? porque a raiz da desigualdade educacional está justamente na questão do atendimento de 0 a 3 anos então nós estamos vendo uma evolução muito importante por quê? porque há um investimento muito forte de expansão da educação infantil e essa expansão da educação infantil vai fazer com que nós tenhamos uma igualdade de condições para as crianças independentemente da sua origem social porque nós sabemos que essa faixa etária é a faixa etária onde a criança ela precisa ter os estímulos necessários para o processo de alfabetização e se nós atendermos essa faixa etária em escola pública nós vamos quebrar essa diferença que existe entre as pessoas que tem mais renda e as pessoas que tem menos renda então esse avanço é um avanço muito significativo e considerando que em 1995 essa cobertura era de 8,64% então esse é um crescimento muito expressivo que tem que de fato ser comemorado o nosso plano nacional de educação projeta para os próximos 10 anos que nós tenhamos que chegar a 50% de atendimento mas nós estamos num ritmo bastante acelerado de atendimento nessa faixa etária de 0 a 3 anos pode falar aproveitar não posso teve há pouco tempo uma reunião de notáveis se reuniram na Costa Rica alguns prêmios Nobel etc e se perguntou qual é se vocês tivessem acho que era 20 bilhões de dólares onde é que vocês alocariam esses recursos e a decisão dessa comissão foi em ações para a primeira infância 0 a 3 anos isso aí é o investimento com maior retorno social conhecido pode ser que inventem outro mas atualmente segundo os especialistas esse é o melhor investimento principalmente para crianças pobres ou seja estão melhor e tem toda uma tecnologia de priorizar os mais pobres isso a ministra Tereza pode dar uma aula aqui para a gente sem dúvida então porque na realidade como nós estamos expandindo as escolas públicas ou seja na rede pública de ensino nós estamos dando acesso exatamente para esse público que tem baixa renda e que tem que realmente participar desse processo para que a gente tenha um ganho educacional e nas mesmas condições exatamente nessa faixa etária que na realidade por isso que se diz que é a raiz da desigualdade pode passar aqui é um outro dado importante demonstrando que essa melhora no atendimento essa melhora na escolarização é estar atingindo um público que antes ficava fora desse processo que são exatamente os pretos pardos indígenas então há um recorte aqui importante onde nós tivemos um crescimento importante de 2012 para 2013 nesse atendimento isso tem que ser registrado também então o que nós estamos fazendo na verdade é a partir desse processo não só ampliando o atendimento como um todo nessa faixa de 0 a 3 mas ao mesmo tempo também fazendo com que esse atendimento chegue exatamente as pessoas que precisam mais as crianças que precisam mais e as famílias que precisam mais desse atendimento então de um modo geral o que se pode dizer claramente é que os números demonstram a evolução que a gente já vinha falando em torno da questão de todos os dados educacionais isso é muito importante e nós sabemos o quanto é fundamental esse conjunto de políticas que a gente vem desenvolvendo seja na educação infantil seja no ensino fundamental seja no ensino médio seja também na educação superior onde nós temos também um impacto importante nessa faixa de 18 a 24 anos obrigado passar a palavra aqui para a ministra Tereza acho que já é boa tarde a todos eu vou ser só breve fazer um comentário porque nós sei que vocês estão no horário de fechamento de jornais e de pauta é um conjunto de dados eu acho que todos tiveram acesso fora as questões já ressaltadas pelos ministros acho que eu gostaria de ressaltar duas questões importantes no que diz respeito a divulgação do erro da divulgação da PNAD pelo IBGE a primeira eu acho que é a rapidez e a transparência que o governo demonstrou acho que a luz do sol é sempre o melhor dos remédios eu acho que a gente tem que destacar isso como um valor identificamos um problema e imediatamente tomamos medidas para que o conjunto dos pesquisadores daqueles que usam a PNAD para avaliação de políticas públicas e da situação do Brasil pudessem ter acesso a essas informações e já imediatamente pudessem também reprocessar seus trabalhos e suas informações a segunda questão que eu acho que é uma aprendizagem grande para o país é que a gente já tinha reforçado isso muito na quinta-feira é que a avaliação de políticas públicas e das consequências quando a gente analisa a pesquisa nacional de amostra de domicílios ela tem que olhar uma tendência longa todo mundo que se apegou a micro variações de 0,1 para cima ou 0,1 para baixo para tirar consequências dramáticas acabou errando então vamos olhar a tendência seja para olhar investimentos gigantescos como nós temos feito na área de educação na área de saúde na área de combate à pobreza e verificar aquilo que são as grandes tendências quais são as grandes tendências que a pesquisa nacional de amostra de domicílios demonstra a renda cresce para todos os brasileiros a renda do salário real cresceu isso é um dado importante quer dizer um mundo em crise e o Brasil continua mantendo o crescimento da renda por dois anos consecutivos esse é um dado estratégico importante a qualidade do trabalho melhorou nós temos trabalhadores formalizados nós temos trabalhadores com maior escolaridade e o Brasil continua tendo uma tendência de queda da desigualdade principalmente se a gente olhar o conjunto das questões que envolvem desigualdade então quem pegou aumentou 0,1 o Gini tratou de dizer que não tinha desigualdade agora podia então valorizar que pelo Gini a desigualdade caiu agora eu acho que a grande revelação é o que a população mais pobre está tendo mais acesso não só a renda mas principalmente a oportunidades que são o que bens e serviços o acesso a telefonia o acesso a microcomputadores o acesso a internet o acesso a água o acesso ao conjunto de serviços públicos tem melhorado principalmente para a população de baixa renda então rapidamente passando aqui a palavra para as perguntas porque eu sei que vocês estão com pressa muito obrigado alguém quer fazer alguma pergunta alguém vamos então montar o quebra-queixo aqui na frente som som teste vê aí como é que está o áudio tá bom som teste um dois você acompanhou ao vivo de Brasília a entrevista coletiva sobre a revisão nos dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios a PNAD 2013 o IBGE fez uma revisão nos números da pesquisa divulgada na quinta-feira o que provocou então um erro nos resultados de sete estados Ceará Pernambuco Bahia Minas Gerais São Paulo Paraná e Rio de Janeiro o governo anunciou a criação de uma comissão de especialistas para apurar a consistência da PNAD e uma comissão de sindicância para verificar o que realmente aconteceu durante a apuração desta pesquisa nós vamos acompanhar agora então a entrevista do ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos Marcelo Neri ministro analisando não a pesquisa como um todo mas vamos nos dados que foram alterados o que o senhor achou mais relevante desses dados eu acho que o principal dado da PNAD tanto no sentido da melhor notícia aquela que sofreu maior alteração foi o crescimento da renda dos brasileiros cresceu 5,5% a renda nos últimos dois anos para todos os brasileiros quer dizer 5,5% no último ano e 6,5% nos dois últimos anos crescimento real por pessoa nos últimos dois anos a revisão da PNAD reduziu bastante mas ainda é um crescimento bastante grande dois anos 6,6% ou no último ano 5,5% e com ganho de renda para todos os brasileiros chega a ser constrangedor ter que vir aqui de novo falar sobre os dados que o senhor já tinha dito já tinha comentado não diria constrangedor a gente está aqui simplesmente cumprindo o nosso papel acho que a PNAD tem um papel fundamental para pautar não só o debate na sociedade mas o desenho de políticas públicas que não só são realizadas pelo Estado três níveis de governo mas pela própria sociedade civil etc então estamos cumprindo a nossa obrigação agora o que eu percebo é que a gente avalia a qualidade das instituições como por exemplo o IBGE é na dificuldade é aí que você avalia esse é o grande teste a capacidade de se reconhecer erros e resolver na maior velocidade possível como eu acho que foi feito esse erro não acaba arranhando a credibilidade do IBGE eu acho que o que que arranha é você não reconhecer os seus erros eu acho que todos erramos nos jornais etc comum ver errado eu acho que você avalia a qualidade de um jornal por exemplo se ele reconhece os seus erros pesquisadores instituições são a mesma questão acho que esse é o momento aonde a gente nota a qualidade e o caráter das instituições e das pessoas que elas compõem essa foi a entrevista ao vivo de Brasília do ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos Marcelo Nery ele e outros ministros fizeram conceder uma entrevista à imprensa sobre a revisão nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios a PNAD 2013 o IBGE revisou os números da pesquisa divulgada na quinta-feira após constatar um erro nos resultados de sete estados Ceará Pernambuco Bahia Minas Gerais São Paulo Paraná e Rio Grande do Sul o governo anunciou a criação de uma comissão de especialistas para apurar a consistência da PNAD e uma comissão de sindicância para verificar o que aconteceu na apuração da pesquisa e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal